Fala galera aqui com vocês no canal e estamos aqui para mais um vídeo da nova série Arena of Verbo o grande batalha 5 vs 5 galera eu não sei que deu no meu jogo mas eu voltei para o nível 7 galera eu estava no nível 14 e eu voltei para o nível 7 vamos colocar uma fotoagem aqui com 11 missais vamos coletar aqui e para o nível 7 agora vamos para cá e coletar as missais aqui olha galera o jogador na cavela eu tenho que saber ainda atualizou galera atualizou sim senhor ou sim senhora atualizou o jogo galera olha o que estou trazendo para vocês hoje o Arthur mas ele está aqui galera mas eu não vou vir com o Arthur galera eu vou ir com deixa eu ver com eles talvez deixa eu ver eu acho que eu vou com eles não galera é melhor ir com com esse mesmo melhor ir com esse que esse daqui é mais forte o jogo atualizou galera o jogo atualizou galera para quem não sabe que eu já falei isso e está muito legal jogar galera olha galera no próximo episódio aí eu vou estar trazendo a Mulher Maravilha no próximo episódio e também no próximo episódio eu vou estar jogando com a Mulher Maravilha na partida antes se der né se der porque não sei se meus amigos vão estar também então eu vou jogar 5 por 5 na batalha com a Mulher Maravilha e se der eu vou jogar com na partida Ranker também olha eu 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 como é que se diz eu estou no nível 7 galera como eu já falei para vocês eu estava no nível 14 e voltei para o nível 7 pra vocês verem aí começou já já começou olha aqui galera atualizou o jogo vamos seguindo em frente vamos seguindo em frente vamos ver se tem um adversário que tem vou deixar você escapar não galera vamos correr vamos correr porque aqui não está dando vamos correr ok galera o jogo atualizou olha aqui ó galera olha esse bichão aqui eu vou enfrentar daqui a pouco mas eu vou voltar vai para baixo para mim pegar um pouco de vida tá olha se vocês querem se inscrever no canal eu posso trazer áudio melhor e no canal e isso ajuda também muito o canal galera vocês não sabem o tanto que ajuda e quando eu for gravar o vídeo com a manha maravilha galera vai ser muito top vai ser muito top mesmo aqui galera para vocês verem que o jogo atualizou olha aqui ó aqui ó o jogo atualizou mesmo vou pegar um pouco de cura aqui aqui ó o jogo atualizou e eu gostei muito dessa atualização galera gostei muito mesmo gostei muito mesmo olha eu vou vencer essa batalha aqui assumir a aqui vamos ganhar dela galera vamos ganhar dela aqui ah galera eu morri eu tentei esplendor o outro time está botando pressão total galera o outro time está botando pressão total vamos aqui boa porque o filme está botando pressão total matei ele daqui vou matar ele ali galera porta aqui porta aqui porta aqui porta aqui galera ai quase que eu morri galera se ele me das mais um soco eu morria desculpa mas como eu falei eu estava doente e minha garganta ainda não se recuperou totalmente olha aqui e já como eu falei para vocês essa atualização aqui é muito boa galera eu já falei mas eu vou falar de novo porque os gráficos estão ainda melhores vamos vamos bater a meta ai galera saio de 10 inscritos 10 inscritos vai ter a festa 10 inscritos vai ter a festa ai ganhamos vamos matar esse besouro aqui vamos matar esse daqui também olha galera olha olha como é que estão os bichos os bichos galera eles estão eles estão mais fortes eles evoluíram muito eles evoluíram muito galera agora 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 nós vamos eu vou aqui né recuperar um pouco de vida recuperar um pouco aqui de vida né pronto galera recuperar um pouco de vida recuperar um pouco de vida como eu falei galera vamos bater a meta ai né de de 10 inscritos vamos tentar bater ai a meta de 10 inscritos vamos por esse lado aqui opa vamos 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 ai eu queria mostrar esse bichão aqui pra vocês ó melhorou muito os bichos melhorou muito que eu gostei vamos aqui pelo meu pelo meu aqui galera é perigoso é fatal aqui pelo meu é fatal aqui pelo meu vamos vir por aqui agora que aqui tem meu amigo vamos matar isso daqui vamos pegar um anelzinho aqui e vamos continuar aqui galera a gente tem que ganhar esse jogo galera a gente tem que ganhar isso galera a gente tem que ganhar isso galera ai conseguimos destruir uma torre ai conseguimos destruir uma torre vamos destruir mais uma ai não não conseguimos galera agora vamos ver aqui se nosso amigo vai conseguir opa conseguimos olha aqui galera olha aqui galera como estão os soldados agora agora até os soldados evoluíram galera ficaram mais fortes um pouquinho né e ficaram mais bonitos também galera tudo nesse jogo aqui tudo nesse jogo aqui evoluiu vamos ver aqui vamos ver aqui pegar um vídeo aqui vamos uai aqui parece que não tem ninguém ok eu vou vir por aqui por aqui por aqui nossa galera eu ainda não tinha visto esse daqui galera que isso que isso vamos tentar matar ele caraca gente ele é muito forte eu acho que não vai dar eu acho que não vai dar galera olha 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 isso que bicho forte galera galera não 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 vocês viram aquilo ele está me atacando ele está me atacando meu amigo está me ajudando eu vou aqui vou voltar galera porque senão eu vou acabar morrendo porque eu estou com pouca vida estou com pouca vida se eu não voltasse aqui para o santuário eu ia acabar morrendo vamos lá a gente tem que ganhar isso daqui galera a gente tem que ganhar essa batalha a gente tem que ganhar essa batalha opa vamos a esse um muito bom eu acho que muito bom é muito bom o amigo pegou a vida que estava aqui o amigo pegou a vida que estava aqui Se a gente destruir essa torre aqui, vai abrir passagem, hein? Essa torre aqui que a gente vai destruir agora, é a última. Não sei se a gente vai conseguir destruir agora, né? Conseguimos. 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 Tá rolando o preto aqui. Tá rolando o preto. Vamos que vamos. Tá rolando o preto aqui. Nossa, o preto aqui tá rolando. Lá do outro lado tem passagem, galera. Lá do outro lado... Oxe, o que aconteceu? O que aconteceu? Não! Morri, galera. O que aconteceu? Desse lado aqui, galera, já tem torre destruída pra nós. Pra gente destruir o núcleo. Olha, tem soldado indo. É, mas chegou mais. Vou atacar por aqui, galera. Vou atacar por esse lado aqui. Vim por esse lado aqui. Porque por aqui, tá tendo muita gente. Olha, chegou mais gente aqui, galera. Vamos, pessoal. Vou por aqui ou por ali? Eu acho que eu vou por aqui, né? Vou por aqui mesmo, galera. Vamos pegar o vídeo aqui. Vamos ficar protegendo esse canto aqui. Opa! Chegou um pra ajudar. Ah, galera. Morri de novo. Esse lado aqui tá livre. Eu devia ter vindo por esse lado. Meu amigo aqui tá matando o outro. Nosso aqui é dois contra dois, galera. Olha, olha. Só um soldado que vai conseguir. Olha que beleza. Tá chegando mais, tá chegando mais. Desse lado aqui, não sei, galera. Tenho certeza que desse lado aqui... Dá. Já tô chegando aí pra ajudar. Já vou lá, galera. Já vou lá... Ajudar eles, galera. Será que ele já tá destruindo o núcleo? Eu acho que já, hein, galera. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu acho que dá agora. A galera tá destruindo o núcleo aqui. Ah, galera. Toda vez eu morro. Não dá, não, galera. Essa batalha aqui tá sendo a mais difícil de todas. Eu vou encerrar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Pode ser. Eu vou fazer mais um ataque. Será que se a gente vencer, eu... Eu não paro o vídeo, não. Aqui. Olha, eu vou por esse lado aqui. Porque esse lado aqui eu tô dando fé, galera. Aquele lado ali eu tô dando fé. Aqui, ó. Agora eu tô dando fé nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar aqui eu tô dando fé. Vamos. Jogou um lá. Vamos. Tem o cara aqui. Por favor, eu vou colocar o meu vídeo aqui. Galera. Agora vai. Agora eu boto fé, galera. Agora eu coloco fé. Meu Deus, meu Deus. Eu não entro aqui. Eu não entro aqui. Nossa, 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 nossa. Uh, morri. Agora eu coloco o meu amigo aqui. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vai, não? Ah, estão atacando desse lado aqui, galera. Olha isso. Nossa, galera. Tá 34 pra eles abates. E 16 pra gente, galera. Eu não sei o que que eu faço. Eu acho que eu encerro o vídeo por aqui, galera. Tem gente destruindo nosso núcleo. Não, galera. Nós vamos perder, galera. Nós vamos perder, galera. Meu Deus. Tanto trabalho pra isso. Então, galera. Foi isso. A nossa derrota. No próximo vídeo, eu trago uma maravilha pra ver se a gente ganha, né? E o resultado foi esse. A gente perdeu. Tem que fazer, né? Nós encontramos no próximo vídeo. Tchau!